E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Fogo de Supressão onde teremos que escoltar com sucesso o Engenheiro de Explosivos até a Casa Mata na Missão Colina 493 Bom pessoal, esse troféu aí você vai fazer ele na Cidade de Recruta quando você for julgar pela sua primeira vez O Engenheiro é este aí, ele vai estar marcado com um ícone de quadrado aí, tá vendo? Esse Engenheiro que você tem que escoltar até a Casa Mata para que ele coloque o explosivo na Casa Mata, né? Para que ela exploda, basta você ficar atirando aí no inimigo que fica atirando lá na Casa Mata, tá vendo? Dessa forma aí você vai apertar o quadrado para que o Engenheiro avance mais alguns obstáculos e o proteja, tá vendo? Ele avança aí para a árvore, depois para a pedra, dessa forma aí você o protege até a Casa Mata Se você falar para ele avançar antes de você matar o cara do metralhador lá na Casa Mata, eles irão matar ele Dessa forma o troféu ficará comprometido Então atire nos inimigos, atire lá na metralhadora, tá vendo? Na Casa Mata E depois mande o seu amigo aí, o Engenheiro, avançar Aí ó, dessa forma, na hora que chegar lá em cima ele vai colocar a mina na Casa Mata, né? Infelizmente ela vai explodir junto, mas o troféu será desbloqueado Beleza pessoal? Se gostaram aí eu peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem Será de grande ajuda para que continuemos a fazer nossos vídeos aqui Um forte abraço a todos e valeu!